O que é o presidente José Graziano da Silva? O presidente José Graziano recebeu 88. A eleição aconteceu neste final de semana, durante a conferência da FAO em Roma. José Graziano tem 61 anos e foi responsável pelo programa Fome Zero no Brasil. Ele assumirá o novo cargo em janeiro de 2012 até julho de 2015. O brasileiro se disse emocionado e agradeceu o apoio dos países latinos, caribenhos e africanos. Também agradeceu aos países europeus e outros colaboradores. Aqui não houve uma eleição do norte contra o sul, mas sim um exercício democrático, legítimo e soberano, disse. Um dia antes da eleição de Graziano da Silva, o tema do combate à fome também foi tratado pelo ex-secretário-geral da ONU e atual diretor da Aliança por uma Revolução Verde na África, Kofi Annan. Ele alertou que a atual crise da segurança alimentar, onde quase um milhão de pessoas passam fome, pode se transformar num desastre permanente. Os desafios da FAO nunca foram tão grandes, disse Annan. Nós estamos num momento de prosperidade e oportunidades, mas esse progresso não está sendo dividido. Milhões de pessoas ainda vivem com medo e na pobreza. Da Rádio ONU em Nova Iorque, Daniela Gross. É, P.O.